Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal Bom gente, no vídeo de hoje é Madrugando Comigo Mas antes de começar esse vídeo não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo do meu canal Caso você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal E não se esquece de me seguir nas redes sociais que são Instagram e TikTok que estão aqui E o link está na descrição do vídeo, então é isso, bora lá pro vídeo Bom gente, como eu disse, vou estar fazendo o vídeo Madrugando Comigo Então vou estar mostrando tudinho pra vocês E é isso, pela 15ª vez, não sei nem quantos vídeos eu fiz ali Madrugando, mas vou estar fazendo de novo É isso Estou maquiada assim, em plena noite mesmo Por conta que eu estava terminando de gravar aqui Pra redes sociais que eu tenho E vou estar tirando a maquiagem agora Já coloquei o meu notebook pra carregar Por conta que eu sei muito bem que nessa madrugada eu vou estar mexendo no notebook Então já coloquei aqui E vou tirar a maquiagem e colocar o pijama pra começar essa madrugada com vocês Tá bom, então é isso É isso gente, estou aqui pra tirar essa maquiagem junto com vocês Pegar a piranha Marcar o cabelinho Prontinho E agora eu vou estar tirando a maquiagem Tá bom, então é isso Água micelar Algodão Duas folhinhas de algodão que é o suficiente pra eu conseguir tirar Eu passo um E depois com o outro eu tiro o excesso que ficou Então é isso Eu venho e venho passando por todo o rosto Gente, nem parece que tem nada, mas olha isso aqui Agora eu vou no outro olho Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Fica assim Eu venho tirando tudinho Então é isso Vou estar acelerando um pouquinho aí o vídeo Enquanto eu tiro, tá Então é isso Já tirei a maquiagem A realidade é isso aqui Mas agora eu vou estar trocando de roupa, como eu disse E é isso Aproveitar a madrugada Prontinho, gente Já coloquei o pijama Tá aqui É sobre Bebam água Água é vida Água é bom Água é bom demais Pessoal Vou estar fazendo alguma coisinha pra eu comer E vou estar mostrando pra vocês Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto